Olá meus amigos, estou aqui na mesa com a menor pistola da família P10 nós temos um vídeo que mostra o comparativo de todas as pistolas da P10 dá uma olhada aí no card, mas neste momento vamos falar exclusivamente da CZ P10M M de micro compacta, é a arma excelente para porte o cano dela é de 85mm ou 3,3 polegadas carregador com capacidade para 7 munições com esse alongador que não tem no Brasil, vai para 8 munições e eu já falei no outro vídeo, estou falando nisso novamente nós vamos começar a fabricar essas pecinhas para poder melhorar o desempenho que já é excelente o desempenho dessas armas da CZ e poder customizar algumas peças nelas calibre 9mm, ela não tem retém do ferrolho, não tem porém, quando você está atirando e realizar o último disparo, ela automaticamente vai parar aberta ela para aberta sozinha tirou o carregador, colocou outro, fechou por cima, está pronta se você olhasse, uai, ela não tem aquela peça externa que faz o ferrolho parar aberto? não, isso é proposital, estas armas pequenas, eles tentam diminuir ao máximo a silhueta dela o tamanho dela, para quê? para ficar melhor o porte você pode olhar aqui, lisinho, tem nada que pode pegar e nada para poder agarrar em alguma coisa ou deixar a silhueta dela maior o retém do carregador dela é cambiável, você vem de cá, tira a chavinha, vira de lado e aí ela fica totalmente ambidestra, para canhotos é só virar o botãozinho aqui e destra já vem certinho as miras dela são sistema de três pontos e brilham no escuro, dá uma olhada aí para você ver você tem cortes no ferrolho, na parte dianteira e na parte traseira para poder melhorar a pegada, você pode pegar por aqui, pode pegar por aqui pode pegar aqui, pode pegar aqui que esses cortes vão facilitar a sua empenhadura para que a mão não escorregue debaixo do guarda-mato, isso é uma característica das armas da CZ tem esse corte bem proeminente para poder melhorar a empunhadura aqui no limitador da empunhadura também ele é bem profundo é outro detalhe que faz as armas da CZ terem uma empunhadura excelente você tem do lado direito e do lado esquerdo esse zingrinado para te dar uma referência de onde está o seu dedo indicador e de onde está o seu dedo polegar quando você está fazendo empunhadura você sente aonde que você deve colocar os dedos, é uma referência na empunhadura dela nós temos esses cravos que ajudam a firmar a empunhadura na parte anterior, na parte posterior e nas laterais isso daqui, meu amigo, é excelente para você fazer sua empunhadura então você tem um conjunto de estruturas na empunhadura e no chassi que te dão melhor empunhadura e noção de onde você deve colocar os seus dedos isso aqui é por questões de segurança e por questões de melhora da empunhadura aqui ó, fechadinha a empunhadura aqui na frente tem o trilho picatini para você colocar lanterna aqui ó, já está instalada ligou luz laser luz e laser está meio claro e você não consegue ver o ponto verde mas essa lanterna aqui também te dá a possibilidade de usar só luz, só lanterna ou os dois juntos nós temos um vídeo que fala sobre a lanterna aí a desmontagem dela é simples, porém difícil porque é muito duro esse pino que você tem que tirar aqui, né? arma descarregada você tem que apertar o pino de cá ele vai sair de cá e você vai puxar de cá eu vou bater com o Tec 1000 de cá eu tenho que puxar com a ferramenta que tem possibilidade de entrar aqui embaixo desse pino vou usar essa turquesinha pequenininha porque ela é quase que uma ferramenta de precisãozinha entrou, puxei aqui o pino daqui para frente é como uma arma comum mola, guia da mola cano e o chassi é uma arma extremamente simples mas o simples nesse momento é muito importante poucas peças para quebrar sem parafusos sem nada é coisas que a CZ proporciona para você, né? simplicidade durabilidade e confiança aqui o cano tem umas armas nacionais que é uma arma de bolso, né? vou colocar, olha esse card aí só armas de bolso tem umas armas de bolso nacional aí que o cano dela parece que é de papel aqui, ó excelente para montar processo inverso cano guia da mola não tem lato é só encaixar trilho encaixa o ferrolho leva aqui atrás aqui você vai colocar o pino até o final até onde der aqui, ó agora você vai puxar o ferrolho um pouco para trás e vai levar travou vamos garantir aqui que está travadinho fechou o carregador original dela ela vem se eu olhar aqui na estrutura no chassi tem esse rebaixado para você poder caso precise o carregador dá uma endurecida você enfia o dedo aqui, ó e tira na base original ela é curtinha e tem também um rebaixado do lado de cá então fica bom para você retirar o carregador assim, ó já tem esse cuidado aqui que a CZ fez caso o carregador prenda o gatilho dessa arma é diferente do gatilho das outras armas da família P10 porque nessas armas de bolso vários fabricantes tiram, né esses acessórios os retens grandes como eu disse para ficar com a silhueta bem fininha e também colocam um gatilho grande porque essa arma é feita para ser usada a curtíssima distância eles segundo a teoria desses fabricantes eles colocam um gatilho maior por questão de segurança eu particularmente eu não concordo com isso acho que deveria colocar o melhor gatilho possível e eu vou medir o peso do gatilho dessa arma aqui para vocês no outro vídeo comparativo das pistolas da família P10 eu fiz a medição de todos os outros gatilhos lá deu 5 libras aqui vamos fazer uma melhor de 3 7 7 7 7 libras de gatilho não é gatilho dela é ruim não gatilho dela ela é diferente o reset é pequenininho curtinho o gatilho te dá velocidade de tiro e precisão claro precisão dentro do que proporciona o tamanho do cano se for brincando tem certeza que você concentrar no disparo numa silhueta humanoide você consegue acertar a 30 metros mas a proposta desse tipo de arma é para curtíssima distância em uso operacional 5 metros para ela já é muita coisa ela é para o seu agressor está pertinho você vai atirar sem fazer mira por isso que é legal você ter uma lanterna com laser porque se você colimar se você regular direitinho você vai sacar e não vai fazer mira vai sacar ver onde é que está o ponto e olha tô aqui na IWS pra fazer os disparos com a CZP10M A maior dúvida que as pessoas se perguntam quando compra uma arma com cano pequeno, é se ela tem precisão. Lembrando que esse não é o propósito desse tipo de arma, fazer tiros longos. Mas eu estou a 10 metros, depois eu vou lá para 20 metros, vamos fazer disparos aqui. Aquele metal lá é muito grande, nem mexeu. Vamos no amarelinho lá. Agora nós vamos, uuuh, passou, vamos lá para os 20 metros, o mesmo metalzinho amarelo. Eu vou atirar a 20 metros, lá naqueles gonguinhos metálicos lá. Talvez ele não vira, porque ele está muito inclinado para frente. Então vamos ver se pelo menos ele balança, vamos ver se eu acerto também, né? Vamos lá? Virou. 20 metros no alvo de papel. No metal não estava virando, porque está muito longe e o alvo de metal está muito inclinado. Vamos fazer aqui. Então vamos ver se eu acertar. Um, dois, três, quatro. Acho que aqui tem dois. 20 metros está bom, tá? Aqui, um fora. Está bom para 20 metros, né? Lembrando, esse não é o propósito dessa arma. Outra pergunta que podem fazer é se a CZP-10M funciona como missão recarregada. Vamos testar aqui agora. O propósito dessa arma é o uso a curta e curtíssima distância. E, algumas vezes, até em tiro extintivo. Bem pertinho. Está lá, ó. Às vezes vai fazer até tiro extintivo com ela, sem olhar para o alvo. E tem esse agrupamento aqui. Esse é o propósito, para que essa arma foi feita. Vou fazer uma sequência rápida de tiros para a gente ver a cadência que o gatilho proporciona. É boa, meu irmão. É boa. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Foi rapidão. Meus amigos, eu fiz esse vídeo para mostrar e tirar todas as dúvidas que possam existir em torno dessa arma, que é a CZP-10M. E eu tive uma grata surpresa. Essa arma me surpreendeu. Eu confesso que eu tinha certas restrições a esse modelo, ao M, que é o micro, porque o gatilho é diferente. Mas vocês viram na última sessão de tiro que é excelente. Essa daqui, com certeza, vai ser minha próxima aquisição. Saibam, um vídeo como esse é muito difícil de fazer. E eu preciso da sua contribuição. Inscrevendo-se em nosso canal, fazendo um comentário e dando like. Inscreve. Para, para. Sobe, sobe, sobe até lá. E agora você aí vai clicar em inscrever-se. Clicou? Estou esperando. Muitíssimo obrigado, meus amigos. Se você treina, você salva vidas. Muitíssimo obrigado, meus amigos.